Elisângela agora, a Renata tentou fugir da Adenísia. 18º ponto de bloqueio da equipe de Osasco na partida de hoje. E dobro de pontos do Rio de Janeiro nesse fundamento. E a Renatinha deixou a quadra para a entrada da Regiane. Substituição simples. Que pela primeira vez entra como oposta na partida de hoje a Regiane que já tinha entrado como ponteira. Ela tinha entrado assim na inversão de 5-1. Exatamente, Luiz. Agora para entrar em campo para jogar, que é o que o Bernadinho quer nesse momento, pela primeira vez o lugar da Renatinha. Isso significa o que? A Regiane não precisa se preocupar com a recepção. Ela entrou em campo para bloquear, defender e atacar. Está tudo igual. Quarto sete jogão de vôlei. 18 a 18 para você aqui no Sport TV. Sassá no saque. Carol com uma das mãos. A bola vem de graça para a quadra do Rio de Janeiro. Thaísa faz o levantamento. Regiane bloqueada. A Adenísia. Duplo Adenísia e Natália. Vamos ver quem pegou dessa vez. Mais uma vez a tentativa de tirar da Adenísia, atacando no corredor, bloqueio da Natália. Desbloqueio pesadíssimo. Com a Natália e com a Adenísia, ou então com a Paula Pequeno e com a Adenísia. A solução talvez fosse uma bola para a Michele para enfrentar o outro lado da rede. Osasco na frente, 19 a 18. Primeiro sete, 25 a 19. No segundo, 28 a 26. No terceiro, vitória do Rio de Janeiro por 25 a 15. Michele vem para o ataque. Natália pegou. Tem contra-ataque. Paula Pequeno pela entrada de rede. Veio bonito. Veio para o corredor. Regiane pega. A bola está em jogo. Sassá passou para a quadra de Osasco. Carol. Bola de primeiro tempo. A Adenísia. Luiz Omar pula. Vibra. Ponto importante. Ponto bonito do Adenísia. Até o momento, Adenísia é o nome da partida. Ela chega agora ao seu décimo quarto ponto também. Ao lado da Natália, são as duas principais pontuadoras da partida. A jovem é jogadora de meio, se equilibrando principalmente no bloqueio. Marca o jogador é com pinta de seleção brasileira? Com pinta. Outro dia, inclusive, numa entrevista, ela já meio que reivindicando uma possível convocação. Como eu disse, uma jogadora que se chacou demais nas categorias de base. Está se afirmando. E partidas como essas, assim, Luiz, com certeza serão muito importantes. Para a construção da carreira dessas jovens jogadoras de meio. Veja aí a torcida. A gente falou várias vezes da torcida de Osasco. Está bonita a torcida de Osasco. Você acompanhando a decisão do terceiro torneio da Superliga. Eu lembro que hoje, às duas e meia, tem que estar na área do clima do Campeonato Paulista. Tudo da decisão da Taça Oganabara. Está na área hoje, às duas e meia, no Sport TV. E logo depois, a decisão da Superliga do terceiro torneio tem Supervôlei especial. 20 a 18. Osasco na frente. Dani Lins. Regiane. Carol fez a defesa. A Denise levanta. Tem contra-ataque de Osasco. Defesa na posição 6 da Sassá. Tem contra-ataque. Taísa. Dani Lins. Michele. Marcelinha pegou. A bola não cai. A bola não cai. Lindo ponto. Dani Lins. Pelo meio. Sassá atrás da linha dos três. Ponto do Rio de Janeiro. Sassá sorri bonito. E é para sorrir. Jogada maravilhosa. Talvez o ponto de ataque mais importante da Sassá na partida de hoje. Primeiro ponto em ataques pelo fundo da equipe do Rio de Janeiro. Justamente num momento tão decisivo como esse, Miscar. 20 a 19. Era a chance de um 21 a 18. O Osasco vence a partida por 2-7 a 1. Osasco moralmente precisa essa vitória. Significaria muito para a equipe de Osasco vencer o Rio de Janeiro pela primeira vez no ano na Superliga aqui dentro do Rio de Janeiro. E no Maracanãzinho muito cheio. A Denise é bloqueada. Fabiana. Não terminou ainda não. 20 a 20. Quem sabe um 5-7 para coroar um jogão para você aqui no Sport TV. Jogada mal trabalhada pela Carol Buquerque. Quando você vê três jogadores saltando a primeira bola, significa que a levantadora errou na distribuição. Está tudo igual. 20 a 20. Thaísa sacando para o Rio de Janeiro. Saque curto. Bom saque em cima da Marcelinha. 21 Rio de Janeiro. 20 Osasco. Grande saque da Thaísa. Um saque para tirar a primeira bola. E ela conseguiu uma hesitação entre a Denise e a Marcelinha. Que segue inconstante na recepção. A Thaísa Luiz, que é a jogadora que se destaca no saque, lidera esse fundamento na Superliga. O Zouac. Lembra? Estão jogando fechado. Puxa aqui, olha. Puxa a deda na cabeça. Bala escapada aqui. Milita aqui. Vem. Vem. Tranquilo aqui. Secazinho. Correndo a frente. Deixa a água. Banda aqui. Banda aqui. Banda aqui. Banda aqui. Banda aqui. Não, não, não. O saque está entrando com a cara. Entendeu? Você caiu. Agora, espera para ele dar direção e pegar a cena. Não, não. Vai entrar aqui, olha. E o Zouac preocupado com esse saque curto da Thaísa, que atrapalhou a jogada de primeiro tempo da sua equipe, para o jogo, reorganiza a sua jogada de ataque, que o momento é decisivo para a partida. Sacando a Thaísa, aliás, tem uma curiosidade. Quando ela era ainda da seleção brasileira infantil juvenil, foi emprestada para a seleção juvenil e foi campeã mundial juvenil jogando como titular. Atacante de 1,96m, Thaísa. Carol faz o levantamento. Paula Piquemba, afastada da rede. Atacou. Sassá defendeu. Dani Lin chutou na ponta para a Michele. Pegou no bloqueio. O fiscal deu o desvio no bloqueio. Deu o desvio no bloqueio fiscal. Gostaria de, inclusive, observar a imagem e recuperar o que aconteceu. Ficou a impressão que o primeiro árbitro da partida hesitou. Pegou na mão da Elisângela. A bola muda o giro, né? A gente percebe que ela troca o giro, toca na mão esquerda da Elisângela. Bem de leve, dificílimo para a interpretação. Mérito fiscal de linha que estava atento. Rio de Janeiro faz o 22º ponto. Thaísa permanece no saque. Todas as emoções da Superliga Feminina. Essa é a decisão do terceiro torneio. Thaísa sacando. Marcelinha. Carol Buquerque. Paula Pequeno. Na antena. Ponto do Rio de Janeiro. Atacou para fora a Paula Pequeno. Para você que não nos acompanha sempre no vôlei, quando a bola pega nessa antena, veja. Nós temos a caracterização de um ataque para fora. Bola para fora de Paula Pequeno. E o injustiça seja feita com a Paula Pequeno. O levantamento era complicado. A bola passa da antena. Ela tenta atacar lá de fora da bola e acaba errando. 23 a 20. 23 a 20. 23 a 21. Cruzomar vai mexer. Vai entrar a Sueli novamente na equipe de Osasco. Com uma tremenda responsabilidade. Agora o time está atrás no placar. Pela primeira vez na partida, vejo a equipe do Rio de Janeiro errar e o Bernardinho não esboçar nenhuma reação. Tamanho mérito da Thaísa enquanto sacou. Com esse erro, ela acabou ajudando a equipe de Osasco a marcar o seu 21º ponto. Sacando a Sueli. Ela vem de viagem balanceada. Bom saque arrasante. Dani Lins com o passe na mão. Fabiana na bola de primeiro tempo. Set point para o Rio de Janeiro. Maracanãzinho vibra. A torcida agitando ali uma camisa do Flamengo. Não tem torcedor com camisa do Flamengo, com bandeira do Flamengo. Com camisa do Botafogo. Hoje está na área. 2h30 com todo o clima da decisão da Taça Guanabara. Set point para o Rio de Janeiro. Podemos ter um quinto set aqui no Maracanãzinho. Carol, bola para a saída. Soltou o braço, Dani Lins. Ponto Osasco na China. Bateu alto, hein? E Luiz, a Daniela que nos dois primeiros setes vinha jogando muito a bola. Desde o terceiro sete que ela anda tímida na partida. Luiz vai mexer de novo a equipe do Osasco. Entram Ana Tchemi, número 15. Tandar, número 17. No lugar de Elisângela e Carol Buquerque. Faz a inversão do 5-1 Luiz Omar. O set point é do Rio de Janeiro. Para o time do Bernardinho é só botar no chão. Tá aí a Regiane. Momento de grande tensão, de enorme expectativa aqui no Maracanãzinho. Sacando Ana Tchemi. Ela coloca em jogo. Dani Lins. Michele. Ficou no bloqueio. Ponto de Osasco. 24-23. Marco Freitas. E a Daniela Scott, que como eu disse, andava tímida na partida. Depois de dois brilhantes primeiros setes. Faz um ponto fundamental. E obriga o Bernardinho a parar o jogo. O saque dela morre. Não chega aí. Tá? Você veio. Você veio. Retro a bacineu aqui. A menina aqui. A Tandara. Alto lá na bola. Não vem na Tandara. Não vai. Você dá paciência. Paciência. Bora, paciência. Viva a Regiane e o fundo se abriu. Tá? Viva. Viva. Tenso, mas... Falando baixo, Bernardinho. Conversando com as suas jogadoras. A gente mais uma vez passeia por um bonito Maracanazinho. Maracanazinho completamente reformado para os jogos pan-americanos. E como eu já falei, hoje temos um clima de pan. Temos um jogão aqui no Maracanazinho. Set point para o Rio de Janeiro. Mas tá 24-23. A torcida do Rio vai. A de Osasco incentiva. Sacando a Nathiemi. Coloca em jogo mais uma vez. Fabi. Dani. Pela pra saída. Explodiu no bloqueio. Osasco tem o contra-ataque. E a chance do empate. Daniel Scott. A muda. Tá tudo igual. Tudo igual. Osasco faz 24-24. Terceiro ponto consecutivo da experiente jogadora dos Estados Unidos. Arradicada no Brasil há alguns anos. Uma jogadora importantíssima na equipe de Osasco. E comprova isso. Na hora decisiva. Daniel Scott se fala mais alto com a sua experiência. Luiz. Linda a China atrás. 24-24. Anathiemi. Sacando viagem balanceado mais uma vez. Dani Lins. Rey Michele pro ataque. Bloqueada. A bola cai. E cai na quadra do Osasco. O Fabiano invadiu. Toque na rede. Toque na rede. Exatamente. Juiz da toque na rede. É ponto de Osasco. E temos match point de Osasco. Agora mais uma vez o mérito da Daniel Scott. Que foi ela quem bloqueou. Com a mão direita. A mão direita. Era mais difícil. E acabou na sequência da jogada. A Fabiana tocando na rede. Bem assinalada. E a reação da Fabiana entrega. Ela toca. Ela toca com a ponta dos dedos. É match point de Osasco. Ponto do jogo. Numa reação espetacular no 4-7. Luiz Almarço aproveitando essa passagem da rede. Da equipe do Bernadinho. Com dois atacantes. Mexeu bem com a entrada da Tandara. Na aviação do 5-1. E pressiona o time do Rio de Janeiro. Luiz. 25-24. Set point. Match point. Dani Lins. De manchete. Chamou a Michele. Para fora. Osasco vence o terceiro torneio. Em pleno Maracanãzinho. Calando a torcida do Rio de Janeiro. Numa reação espetacular.